Olá, eu sou o Gustavo Carriol de Exame.com e este é o programa Portfólio. Bom, nesta semana conversamos com o Izalco Sardenberg, ele que é um Buildsman da BMF Bovespa. Ele falou sobre as principais reclamações dos investidores em 2010 e também sobre o foco de atuação agora para 2011. Confira a entrevista a seguir. Bem, Izalco, então vamos falar um pouco sobre qual é a função do Buildsman na Bolsa de Valores. Então, o ombudsman, ele foi criado no final de 2001 e começou a funcionar efetivamente em 2002. E chamava-se o ombudsman de mercado. Não é você que está desde o começo? Não, eu assumi em janeiro do ano passado, ou seja, estou há um ano no cargo. E nesse período anterior de 2000, vamos chamar assim de 2002 até o final de 2009, o ombudsman era Jubair Rovai. O ombudsman da Bolsa hoje, ele pode atender qualquer público, qualquer participante do mercado, qualquer público que se relacione com a Bolsa. Inclusive, regulador, fornecedor da Bolsa, por exemplo, o acionista da Bolsa, se ele não está satisfeito com o tratamento que ele recebe, por exemplo, na nossa área de RI, de relacionamento com investidores, ele pode reclamar o ombudsman. A própria imprensa, se a imprensa estiver insatisfeita com o tratamento que recebe da área de comunicação da Bolsa, pode se queixar ao ombudsman. Enfim, qualquer público que se relaciona com a Bolsa, qualquer stakeholder, como a gente diz, pode recorrer aos serviços. Então, a ampliação desse escopo foi a primeira grande novidade desse novo ombudsman, que está em vigor desde o ano passado e eu sou o primeiro ombudsman dessa fase. Mas nós criamos uma função nova, proativa, que é a função em que o ombudsman vai, como diz o nome, proativamente procurar esses públicos, levantar informações ligadas, obviamente, ao relacionamento desse público com a Bolsa e entregar essas informações sob a forma de relatórios ao Conselho de Administração e Diretoria Executiva. Até vindo aqui nesse relatório de 2010, que você acaba de divulgar, que vocês visitaram 50 corretoras. O que mais você escutou das corretoras, de reclamações ou de coisas que podem ser melhoradas? As reclamações, elas têm muito a ver com essa mudança, com essa passagem em que elas tinham um cenário, digamos, que era um pouco mais calmo, um cenário doméstico, em termos econômicos, que era mais calmo, para um cenário onde a competição é muito maior. Existem também demandas relacionadas com questões de atendimento da Bolsa. Eles, antes, as corretoras, como elas eram as donas da Bolsa, elas tinham um atendimento que era vinculado a essa situação, na época da mutualização. O corretor pegava o telefone, ligava para a Bolsa, ele era como se fosse um dono, um proprietário apresentando. E hoje, não só o mercado cresceu, o mercado mudou, como a Bolsa é uma empresa, não é aberta, então tudo isso criou novos esquemas de gestão, enfim, de atendimento. E até você ter algo que funcione, que esteja perfeitamente preparado, lapidado, andando nos trilhos, demora um certo tempo. E eles, também acostumados com aquela fase anterior, houve toda uma dificuldade em se adaptar às mudanças que estão ocorrendo. Mas você observa que, com o tempo, essas questões vão sendo progressivamente atendidas, superadas, coisas, mas, enfim, eu quero crer que sempre haverá problemas, sempre haverá algumas dificuldades, e até em defesa do trabalho dos ouvidores dos zumbudos, mas, senão, eles não vão ter o que fazer, se não tiver essas demandas. Bom, agora a gente vê também que esses problemas, por exemplo, ou dificuldades de tecnologia, desafios de tecnologia das corretoras, acabam também frustrando muitos dos investidores. A gente vê aqui nas reclamações, muitas reclamações ligadas ao mau funcionamento do homebroker, ou até questões mais operacionais, como a transferência de custódia, ou seja, quando a gente quer mudar de corretora e precisa levar consigo aí todos os seus papéis para outro. Foram essas as principais reclamações mesmo dos investidores, e o que a Bolsa já está fazendo para tentar resolver isso? Sem dúvida que um número muito expressivo das reclamações, ela tem um vínculo direto com a questão da tecnologia. E, você sabe, essa é uma questão difícil, não é, de você lidar, porque quando há um problema de tecnologia, há muitos fatores envolvidos, não é só o canal de comunicação que existe entre, por exemplo, a corretora e a Bolsa, não é? Muitas pessoas acham que o homebroker, ele tem um vínculo direto com a Bolsa, ele não tem, o vínculo dele é via corretora, não é? A corretora é que disponibiliza um canal. Como a gente sabe, sobretudo aqueles que já têm experiência, tiveram experiência, é muito desagradável você estar no seu computador fazendo uma negociação, ou no banco online, ou com ações, e você está ali entusiasmado, fazendo a sua compra, você identifica ali uma oportunidade de comprar uma ação, ou vender uma ação, e de repente você dá aquela ordem, a ordem não vai, computador, e não vem a resposta, etc. Então, é realmente um fator de desequilíbrio, é um fator muito grande. Então, as corretoras têm feito investimentos muito pesados nessa área, e a Bolsa também, você vê que no caso da Bolsa, disparado a área que mais investe, a área que mais tem despesa na Bolsa, essa área de tecnologia, hoje a redução não é de uma ordem que vai, você conta em milissegundos, quer dizer, é um piscar de olhos, é um milissegundo, você pisca um olho, hoje você tem algumas, a gente nem consegue imaginar que possa ser verdade, mas você piscou o olho, que é uma coisa de, e existem negociações que são feitas em menos do que o piscar de um olho. Então, vão haver sempre problemas nessa área, mas ao mesmo tempo é investimento, que é sempre você correndo atrás desse processo. Já o caso da transferência de custódia não é uma questão de tecnologia, aí é um outro problema. Aí a transferência de custódia é assim, imagina, por exemplo, você, você tem conta em uma corretora, você negocia em uma corretora as suas ações, aí você quer negociar em outra corretora também, seja por razão que for. Aí você vai na outra corretora, abre uma conta na outra corretora, está tudo certinho, aí você volta para a corretora original, onde você já tem a sua conta, e fala o seguinte, eu queria que vocês transferissem as minhas posições, as minhas ações, o que eu tiver de dinheiro, etc., para a corretora B. Você está na corretora A, quer para a corretora B. Então a gente falou, não é possível que isso não possa ser resolvido, não tem o menor sentido, numa época em que você quer transferir recursos de um banco para outro, uma TED, você faz isso, entende, no piscar de olhos, e você não possa fazer isso também com as suas ações. O PQO, que é tocado pela auditoria e pela área de fomento... É o programa da Bolsa. O programa da Bolsa. Ajudar as corretoras a se modernizarem. Exatamente. E resolver esses problemas, é isso? Exatamente. É um programa que tinha sido criado pela antiga BMF, para o segmento BMF de futuros, e que a partir do ano passado foi também estendido ao segmento do Bovespa, ao segmento de ações. E que está agora num processo de certificação, que demora ainda um certo tempo, em que as corretoras se candidatam. Para se candidatarem, elas têm que preencher uma série de requisitos. E ela é investigada, ela é fiscalizada pela auditoria da Bolsa. E só quando ela cumpre esses requisitos, ela consegue o selo e consegue manter o selo ao longo do tempo. Bom, então esse selo já está disponível nas corretoras? O investidor pode procurá-lo para ter certeza de que a corretora fará, por exemplo, uma transferência de custódia em até um dia? Sim, o selo, assim que não são todas as corretoras, porque existe um comitê que vai certificando e vai dando esse selo, demora um certo tempo e tal. Mas à medida em que for passando, quer dizer, vamos imaginar a situação, você terá de fato as corretoras certificadas, e os investidores, quando eles procuram uma corretora, eles vão saber. Ah, essa corretora tem um selo, o que é isso? Ah, o selo representa isso, representa aquilo. Tem vários tipos de selo e a corretora, naturalmente, ela requisita o selo que é mais adequado ao perfil dela, uma corretora de varejo ou uma corretora que faz grandes, mais voltada para os grandes investidores, mais para a parte de execução, enfim, tem... A corretora pode perder esse selo? Só que tem um selo e eu vou lá, reclamo para você, ou o Goods, não, a Terceira Fênix Custódia demorou três dias. Não, não é assim, digamos assim, tão simples, não é automático. E é claro que tem uma influência, mas, na verdade, quem determina, o fator fundamental que determina se a corretora vai ou não vai manter o selo é a auditoria, a auditoria da Bolsa. A auditoria é da Bolsa, ela é anual, mas ela pode ocorrer também em circunstâncias excepcionais, se a auditoria tiver indícios, evidências de algo que esteja sendo feito e que não pode ser feito, ela pode também ser feita excepcionalmente. E é a auditoria, na verdade, que vai e investiga, não só a questão do treinamento de custódia, naturalmente, mas investiga todos os quesitos que são fundamentais em relação ao vetor. Bom, isso aqui está funcionando, isso aqui não está, o cadastro não está bom, ordens que não foram executadas ou numa quantidade que, enfim, essa soma de atividades, certamente eles fazem uma avaliação, eles dão uma pontuação interna, no caso da auditoria, e aí o comitê decide se mantém ou não mantém o selo. Bom, Isaac, vimos agora em 2010, nesse primeiro ano de atuação, que a UAMBIUS mantou uma função proativa. Agora, para 2011, quais as suas expectativas, quais são as suas metas aí para a atuação? Então, em 2011, este ano, eu vou me concentrar um pouco mais em outras áreas, porque, como eu disse, na parte pró-ativa, os bancos, as corretoras têm esse papel fundamental na Bolsa, elas foram ouvidas, vão continuar sendo ouvidas. Mas há um outro segmento que tem um relacionamento muito importante, intenso com a Bolsa, que são os bancos. Os bancos se relacionam com a Bolsa de formas variadas, inclusive. Eles são... São as corretoras dos bancos ou os próprios bancos? Não, os próprios bancos, os próprios bancos. Porque os bancos, eles têm... Não me refiro às corretoras dos bancos, me refiro aos bancos mesmo. Os bancos, eles são custodiantes, eles têm os assets, eles fazem os investimentos, então eles usam a parte de negociação que tem da Bolsa, não é uma coisa muito fundamental. Portanto, eles têm uma relação, ao mesmo tempo, de parceria, de clientes, eles têm uma relação muito complexa e muito rica, entende, com a Bolsa. Então, eu vou me concentrar na parte proativa, pelo menos no início desse ano, em fazer muitos contatos com a área bancária e verificar quais são os problemas que a Bolsa tem com os bancos e como esses problemas podem ser... Como esse relacionamento pode ser aperfeiçoado, melhorado, trabalhado. Eu quero colocar isso nos meus relatórios. Então, essa é uma das metas, uma das minhas metas, pensando em 2011. Outra coisa que vamos fazer, nós vamos colocar no ar um blog, vamos ter um blog do Ombudsman. Porque como o segmento é muito grande, o número de internautas que são investidores, e esse segmento é muito militante, é muito ativo, é gente que fica o dia inteiro no computador, nos chats, trocando impressões, discutindo no mercado, etc. É uma gente muito ligada, então nós achamos que é preciso oferecer um produto ligado, o Ombudsman, divulgando o trabalho do Ombudsman também, mas que atingisse esse segmento, que é um segmento crescente, que está vinculado ao home broker. Mas isso ajudaria uma resposta mais imediata para um assunto comum, uma várias reclamações? Sim, sim, não diria um caso de uma resposta, mas seria quase que um primeiro contato, porque muitas vezes o internauta, que é um público especial, um público muito demandante, ele quer saber, ele quer fazer um desabafo, ele quer saber uma questão que não é específica, você não tem que fazer uma investigação, uma apuração para saber se essa demanda dele, essa reclamação tem ou não tem significado, tem ou não tem sentido. É uma coisa que um blog talvez já resolvesse, isso nem precisasse ser colocado como protocolado, como uma reclamação, não é? É normal. Então, isso é uma coisa importante que a gente vai fazer também. Nós já temos programas que vinham, projetos desde o ano passado, que é o Foro das Ouvidorias, nós reunimos uma vez por ano todas as ouvidorias do mercado de capitais, as ouvidorias das corretoras, para discutir problemas comuns das ouvidorias das corretoras, que elas tenham suas ouvidorias também. Há uma ideia, há um projeto que nós estamos verificando a oportunidade dele, que até nos foi sugerido por um corretor, que transformasse esse fórum em um fórum permanente, que se reuniria, digamos, em três em três meses para discutir problemas comuns das corretoras. E vamos trabalhar também um guia do reclamante. Isso é uma coisa muito importante e muito legal, porque nós queremos falar aos investidores, falar às pessoas de modo geral, que se relacionam com a Bolsa, em que condições, em que momento, em que situação ela tem uma reclamação a fazer. Isso é uma coisa já muito desenvolvida no exterior, com outros mercados, com outras Bolsas, no Brasil ainda muito novo, muito incipiente, é você fazer um guia e dizer, quase que você mostrar à pessoa o caminho das pedras. Como reclamar, né? Exatamente. Qual é a sua situação hoje? Aconteceu isso com você? Aconteceu. Aconteceu isso também? Aconteceu isso, aconteceu isso também. Então, você tem, de fato, uma reclamação a fazer. E o jeito de você fazer essa reclamação é o seguinte, você encaminhar dessa maneira, etc. Então, isso vai ser um guia que nós vamos desenvolver ao longo desse ano, de 2011. Bom, legal, Isalto. Então, muito obrigado pela sua participação. Eu agradeço. Bom, e a vocês muito obrigado pela audiência e até o próximo programa.